Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje, como é tradicional, os sábados, vou publicar mais um vídeo falando a respeito da nossa estratégia, o rastreador de tendências. Já deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar, e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fiquem à vontade. Além disso, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e no Instagram, já que todos os dias nós temos novidades a respeito do mercado financeiro. A estratégia que eu vou comentar agora com vocês, pessoal, ela faz parte do nosso produto Full Trader, que é o nosso produto que tem as recomendações de médio, curto e longo prazo na parte de ações. No final do vídeo eu volto para falar a respeito dele e também no cupom janeiro 21, que dá 21% de desconto na compra dos nossos produtos. Então, a estratégia do rastreador de tendências, pessoal, eu sempre comento que eu sou suspeito para falar, já que 40% do patrimônio em ações da minha família está nessa estratégia. É uma estratégia que visa unir análise técnica com análise fundamentalista. Então, através dos fundamentos, o pessoal da análise separa aqueles ativos que possam ter boas tendências no médio prazo. Claro, como a gente está falando de especulação de curto prazo, vamos dizer assim, o médio prazo aqui é mais curto. Então, a gente está falando de operações de dois, três, até seis meses. Então, é uma estratégia que costuma funcionar bem com ETFs, com bancos, com construtoras e também com o setor varejista. Até que nós vamos no gráfico, né? E o gráfico vai apontar de maneira bem simples de objetivo os pontos de compra e os pontos de venda. O gráfico é uma ferramenta muito interessante, principalmente para apontar o momento de venda. Mesmo quem nunca viu um gráfico, não entende nada de análise técnica, vai ver agora pelos exemplos que eu vou passar que é simples aí esse processo. Então, apesar do filtro fundamentalista, eu gosto de deixar bem claro que a estratégia ela tem o ponto de compra e o ponto de venda definidos pelo gráfico. Hoje eu pedi para o pessoal, então, passar a análise do Ibovespa, que eu quero repassar para vocês, o pessoal aqui da análise, e também de três ações, de três ativos aí que nós estamos comprados. Então, começando aqui com o Ibovespa, o Ibovespa está bem parecido com o que nós vimos na semana passada, ele está dentro de um canal maior de alta e um canal menor aqui de alta, né? Que teve o primeiro fechamento fora desse canal. Normalmente a gente espera sempre uma confirmação, porque como eu comento sempre, pessoal, o gráfico não serve para a gente adivinhar se vai subir ou se vai cair, porque isso ninguém sabe. O que a gente quer é aproveitar as boas tendências que são deixadas pela análise técnica, que como a análise técnica é uma ciência 100% exata, a gente pode ter rompimentos falsos, para cima ou para baixo a gente sempre espera um movimento de confirmação. Caso esse movimento de confirmação não ocorra, a gente ajusta, claro, ali essa posição desse canal aqui, mas que por enquanto existe uma possibilidade, sim, de na segunda, na terça-feira, daqui um pouco fechar abaixo desses 120 mil pontos aqui, a gente tem a confirmação da perda, né? Dessa tendência menor aí de alta, né? Tanto que nós temos, eu até mostrei na semana passada para vocês, uma posição aqui no ETF, o PIB11, e quando a gente olha o PIB11, ele está bem parecido com o que aconteceu aqui com o índice Bovespa, né? O PIB11, ele segue o IBRX50, o pessoal recomendou a compra aqui nesse círculo, quando nós tivemos o rompimento desse movimento de baixa, para aproveitar uma possibilidade aí de movimento de alta, que foi o que acabou acontecendo. Então nós já tivemos o primeiro candle aqui fechando para fora desse canal, e possivelmente na segunda-feira, se fechar abaixo desses 206 reais aqui, o pessoal deva recomendar a venda e nós encerrarmos essa recomendação de compra, mas isso, se for confirmado, é na segunda-feira. E nós tivemos, né, pessoal, as últimas duas semanas aí bem bagunçadas, vamos dizer assim, em termos de cotação, né? Já que na outra semana, na semana passada, nós tivemos o Ibovespa subindo, né? Com Petro, com Vale, com Siderúrgicas e bancos, né? Puxando o Ibovespa e alguns outros setores, como o varejo e construção, caindo. E essa semana agora está acontecendo ao contrário, o Ibovespa caiu mais de 3%, e foi uma boa semana, por exemplo, para os ativos aqui, que nós estamos posicionados principalmente em termos de recuperação, tá? Então, nós tivemos, nessa semana agora, ativos como Gerdau e CSN caindo 10%, que tinham subido forte na semana passada, e ativos como o Panvel, que tinham caído na semana passada, subindo em torno de 10% essa semana, tá? Então, nós estamos posicionados ainda no PIB, né? Temos uma posição aqui em Panvel, que é um ativo interessante, a empresa vem passando por uma reestruturação grande, principalmente em termos de governança. Claro que tem toda essa questão aí da migração das ações PN para ON, a gente entende que eles deveriam fazer 1 para 1, mas eles querem fazer 0,8, né? Mas, enfim, e a Panvel ficou um pouco para trás quando a gente compara com o Raio Drogazil, mas é uma empresa bem redondinha, é uma empresa que pode trazer um pouco de proteção para a carteira também, já que o setor de farmácia costuma ser um setor bastante resiliente, nós vimos isso na semana passada, e a gente tinha como expectativa, talvez, pelo menos o preço aqui, alcançar a casa dos R$34, né? Então, a gente está falando aí de uma compra aqui na casa dos R$21, por um ganho de 50%, 55%, se fosse acontecer. Claro que a gente não tinha certeza que o preço ia bater lá, com a possibilidade de venda abaixo aqui dos R$20, que era uma zona de suporte bem forte. E eu gosto sempre de comentar que a gente tem que ter sangue frio nessa estratégia também, já que várias vezes o preço chegou a bater próximo aos R$20, e na última semana, com a alta, acabou descolando para cima. O ruim, claro, a gente prefere mandar uma operação de compra que o papel ande de uma vez. Nesse caso aqui da Panvel não acabou acontecendo isso, só que acabou abrindo a oportunidade da gente encaminhar, durante vários dias, essa recomendação da Panvel, justamente porque o papel estava lateral, ele não estava andando, então o pessoal da análise reencaminhou essa operação aqui algumas vezes. E nós temos outras posições que estão subindo bem aqui, graficamente, como é o caso da Metal Leve. Metal Leve é outro ativo que a gente entendia que tem uma possibilidade de recuperação boa, o setor automobilístico sofreu bastante, estávamos esperando o rompimento desse canal aqui de baixa, que iniciou aqui em maio, chegou a recuperar em maio e depois caiu, e formou esse canal aqui de alta justamente, o pessoal recomendou a compra aqui no rompimento e também com suporte forte aqui na casa dos R$16. Então a vantagem dessa estratégia é isso, o ativo está subindo ainda, está na casa dos R$20,50, enquanto não perder esse canal de alta, a gente segue posicionando. Independentemente de notícia, independentemente do que acontecer, a gente só vai deixar de se posicionar em Metal Leve, caso o ativo rompa aqui para baixo, aí o pessoal recomenda a venda. Então seguimos aí posicionados, hoje nós temos em torno de 17 operações de compra, só três estão no vermelho, duas próximas do zero a zero, só a de Sanepar, que estava na casa dos 8% negativo, e o restante das operações no azul. Então se o mercado continuar subindo, aí a gente já tem uma boa posição de compra, e se o mercado vier a cair, e a gente tiver confirmações como, possivelmente a gente possa ter de PIB ali na segunda, na terça-feira, na semana que vem, e o pessoal recomenda a venda, a gente disposiciona, e se o mercado vier a cair, nós já estamos fora dele. Essa é a grande vantagem dessa estratégia. Então as recomendações, pessoal, são passadas de uma forma bem objetiva, lembrando que nós encaminhamos pelo aplicativo, pelo nosso sistema e também pelo Telegram. Aqui foi um exemplo de uma operação em banco BTG, na época a recomendação foi a R$ 42, com o preço teto de entrada a R$ 43,10. Então a gente sempre coloca esse limite, claro que se nos dias posteriores estiver interessante para entrar, como foi o caso da Panvel, o pessoal reencaminha as operações. Então as operações, normalmente, quando dão errado, duram de 3 a 3 semanas, com stops médios na casa de 5 a 10%, às vezes pode dar mais, às vezes pode dar menos, e as operações de ganho, 2, 3, até 6 meses, às vezes pode durar mais, às vezes menos, e ganhos médios aí de 20 a 60%, às vezes pode dar mais, às vezes pode dar menos também, mas eu gosto sempre de frisar em relação a essa questão de perda. Vai acontecer perda, tá? A certividade desde 2017 está na casa de 60%, e a certividade nos últimos 12 meses na casa de 75%. Então o que significa a certividade de 60%? que de cada 10 operações, na média, 4 deram errado e 6 operações deram positivos. Normalmente nós passamos as operações novas na parte da manhã e as operações de venda na parte da tarde. Agora, como é o horário que o pregão abre às 10 e vai até às 18, normalmente a gente encaminha as operações ali até às 10h30, então quem tem 5 minutos para olhar o celular perto das 11h da manhã, consegue entrar, lembrando que vem um aviso, claro, no celular, para quem está usando ali no aplicativo, e as de venda depois das 16h. Então quem tem um tempinho ali perto das 4h30, das 5h, dá mais uma olhadinha no celular, consegue tranquilamente seguir essa estratégia, tendo 5, 10 minutos na parte da manhã, 5, 10 minutos na parte da tarde. Como eu comentei, as operações são encaminhadas pelo aplicativo, pelo painel, para quem estiver logado no computador e também no Telegram. E como se organizar, pessoal, isso aqui é importante também, o gerenciamento de risco é o principal, é muito importante. No caso, na nossa família, a gente entra com 10 posições. Então eu pego um valor fixo, divido por 10, à medida que as operações vêm vindo, a gente vai entrando nas operações. Bateu 10, eu não entro mais em operação nenhuma. Como o meu caso hoje, eu estou 100% posicionado na estratégia. Então quem tem 5 mil, 10, 15, 20, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, cada um vai ter o seu valor para colocar na estratégia, divide esse valor por 10 e participa das recomendações. O mínimo que a gente recomenda é 8 ativos. O interessante seria ficar sempre nessa casa, na casa de entrar de 8 até 10 operações. Aqui tem alguns exemplos de operações que foram encerradas, 70% de ganho, 36%, 1%, 25% e as operações de perda aqui, uma de 8% e outra de 5%. Então não esqueçam que vai dar perda também. Aqui é o nosso painel, pessoal. Essa imagem aqui vocês conseguem acompanhar pelo nosso aplicativo também. Aqui no mural a gente passa sempre as operações novas ou as operações que estão em andamento no ponto de entrada, aqui em cima no mural. E na parte de baixo aparecem as operações que estão em andamento, dá para filtrar ali. No caso eu fiz um filtro com a operação do PIB11, que é uma operação que está em andamento. Então é uma estratégia muito simples, o gráfico mostra de forma objetiva o ponto de compra e o ponto de venda. Não é uma estratégia de muito giro, tem outras estratégias de giro, não é o caso dessa aqui do rastreador. É uma estratégia que serve para simplesmente a gente seguir a tendência e é uma estratégia que pode gerar resultados sustentáveis. Ela nunca fechou nenhum ano negativo. Vai acontecer da gente fechar um ano negativo? Espero que não, mas pode acontecer. Mas até hoje isso nunca aconteceu. E eu gosto de dar sempre como exemplo aqui a venda que nós fizemos no IRB. Nós estávamos posicionados no IRB em meio daquela confusão que a gente viu e aos R$34 perdeu o canal de alta e nós recomendamos venda de IRB. Então é uma estratégia que o principal objetivo dela é proteção. Proteção, proteção, proteção. E quando a gente consegue se proteger, a consequência disso é ganhar dinheiro ao longo do tempo. E como eu comentei para vocês, pessoal, essa estratégia faz parte do nosso produto Full Trader, que é o produto que tem recomendações de day trade, swing trade, opções, long short. Tem as recomendações de longo prazo também, para quem quer montar carteira de dividendos, small caps, que são as nossas recomendações de invista em ações. E tem essa estratégia aqui do rastreador de tendências, com certeza um dos produtos, se não o mais completo hoje do mercado, de operações de longo, médio e curto prazos na Bolsa de Valores. Vou deixar todos os nossos contatos para vocês aqui na descrição também. E-mail, o Atis, telefone, para quem quiser deixar uma mensagem, um áudio no Atis ou dar uma ligada. E não esqueçam também de utilizar o nosso cupom para a compra dos nossos produtos, que vai estar aqui na descrição. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até mais.